Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu trouxe um vídeo muito pedido pra vocês do canal Mas antes de eu falar sobre o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, isso mesmo gente, se inscreva Ativa as notificações porque aí você não perde mais nenhum vídeo, inclusive aqueles vídeos que vocês pedem Deixaram lá no Instagram pra eu gravar pra vocês, eu vou gravar tudo com muito carinho pra vocês E acompanha também lá no Instagram porque é lá que eu posto tudo que tá acontecendo do lado de cá Então antes de eu vir aqui no canal, muita coisa já aconteceu lá no Instagram Inclusive no Stories e vou contar também com aquele seu like do amor Gente, deixa o like do amor, não custa nada pra você, mas pra mim é muito importante, gente Ajuda muito no crescimento do canal e ajuda muito também porque se você deixa like, se você deixa um comentário aqui no vídeo E o YouTube entende que você gosta do canal e toda vez que sai um vídeo novo aqui notifica vocês Se você já tem aí a notificação ativada do sininho Então é muito mais fácil pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou fazer pra vocês a resenha da minha batedeira cadente, a amarela Vocês me pedem muito, gente, toda vez que eu posto foto dela lá no Instagram Vocês sempre me pedem resenha sobre ela Então eu vou dar a minha opinião, tá gente? Eu não sou técnica, eu não entendo muito da parte teórica Mas eu vou mostrar pra vocês como ela funciona, o barulho, velocidade, tudo Tudo o que eu entendo sobre a minha batedeira da Cadence Então se você quer ver mais um pouquinho de como funciona aqui os elétrons aqui da nossa casinha Vem comigo! Então pessoal, essa aqui é a minha batedeira Ela é amarela, né? Porque vocês sabem, né? Minha cozinha é amarela, inclusive se você ainda não viu o tour da cozinha Eu vou deixar aí no box de informações Pra vocês conhecerem mais de pertinho a minha cozinha Então ela tem todas essas cores que eu vou deixar aí pra vocês, pra vocês acompanharem Então se de repente amarela não é a cor que combina com a sua cozinha Não é desculpa pra você não ter uma batedeira dessa linda na sua casa No kit, gente, vem essas quatro peças Vem essa espástula plástica, que é muito legal e é muito funcional E vem esses três batedores Esse aqui é que é pra massas mais leves Esse aqui é pra massas médias E esse aqui é pra massas pesadas Porém, se você esquecer a funcionalidade de cada batedor desse Fique tranquila, porque aqui, ó Na lateral da nossa batedeira Tem a opção de cada uma, tá vendo? Massas leves, massas médias e massas pesadas Então ela é linda assim, gente Ela é desse modelo orbital eletrônico 400 watts de potência Ela é muito potente mesmo Eu vou mostrar depois pra vocês E caso vocês queiram saber mais sobre a referência dela É Orbit Colors 504 Tá? Então esse é o modelinho dela Ela vem com esse botãozinho lateral Que eu já vou mostrar pra vocês Como funciona ele E aqui embaixo, gente, ela vem com essas ventosas, ó Que é muito legal Ela fixa muito bem sobre as superfícies Por quê? Porque como ela é uma batedeira muito potente Evita que você tenha algum problema de dela trepidar Ou dela, de repente, cair do lugar que você tá utilizando Então, ó, ela fixa muito bem Até demais Às vezes a gente quer tirar ela de algum lugar Ela acaba grudando Mas eu prefiro que seja assim O fio dela é bem longo, gente, ó É um fio bem comprido Então isso facilita também no uso, tá? E além de linda, gente Ela tem superfunções aqui também, ó Esse bol dela, ele tem capacidade de até 3 litros Então parece bem pequeno, né? Mas não, ele é bem grandinho Então cabe até 3 litros O que eu acho que é uma quantidade até considerável, né? Então, mostrando a funcionalidade desse botão Você aperta ele Você abre a sua batedeira Então, aí ela tem uma travinha, ó Ela não fecha Pra fechar você tem que apertar de novo Pra poder soltar E aí ela sim aberta, gente, ó Ela vem com essa proteção aqui Que ela é removível Pra você poder lavar Poder higienizar Ou então, se caso você não goste de usar Com esse tipo de proteção Você pode tirar Que é pra você evitar, né? Que quando você vai colocando os ingredientes Acabe espalhando aí Eu sou super desastrada Então pra mim isso aí foi bem legal E aqui na frente Vocês podem perceber Que tem esse sisteminha aqui Que você pode ir colocando os ingredientes Enquanto ela estiver batendo E não corre o risco De voar tudo Virar aquela bagaceira Que vocês sabem que às vezes vira, né? Então eu achei super legal Ó, pra fechar é só apertar o botãozinho E aí ela trava de novo Então se você for usar, ó É só abrir aqui Esse dispenserzinho E você acaba colocando os ingredientes aí Sem correr o risco de sujar tudo Tá? Eu não me recordo Quanto que eu paguei na minha Porque eu comprei ela Tem mais de três anos, gente Por incrível que pareça Ela tá novinha, né? Porque eu comprei assim que lançou Então assim que lançou Eu já comprei Eu paguei cerca de 395 reais Eu comprei no site do Magazine Luiza Mas você encontra ela aí Por cerca de 300 a 400 reais aí no mercado Dependendo da promoção até menos, tá, gente? Então fica atento aí Quem quer uma batedeira dessa Mês que vendem Blackfider Então dá pra aproveitar bastante aí E comprar uma Porque vale muito a pena, gente Ela embeleza muito a cozinha E ela é muito funcional, né? Ela dispensa comentários Ela possui oito tipos de velocidade Que vai do zero a oito Chegando até 400 watts de potência Gente, ela é muito potente mesmo Ela deixa a massa muito homogênea Ela tem um sistema que ela bate muito bem Ela gira em torno do próprio eixo Deixando a massa mais homogênea Vocês vão ver depois que eu vou dar um exemplo pra vocês A massa, ela fica com uma consistência Como se fosse de sorvete E bate tudo Então você não tem o risco De deixar nenhum tipo de resíduo aí Sem bater Ela é super pesada, tá? Ela é bem pesadinha mesmo Ó, tá vendo? Dá pra vocês... Ai, com uma mão só Já tenho dificuldade de levantar ela Ela é bem pesadinha Eu acho legal porque, assim Como ela é uma batedeira Para massas pesadas também Então talvez se ela fosse levinha Ela não aguentasse aí O baque, né? De bater os produtos Mas eu achei bem legal E isso não me atrapalha em nada A única parte que eu não achei Se eu pudesse falar hoje De um ponto a melhorar Eu acho que os batedores Eles não chegam até o fim da tigela Então o que acontece? Se você for bater, vamos supor Apenas dois ovos Você vai ter um pouquinho de dificuldade Você vai ter que remover o bolzinho daqui Segurar e erguer um pouquinho Mais pro alto Pra poder conseguir esse efeito Então, hoje, na minha opinião A única parte O único ponto a melhorar Que a cadência deveria fazer É, de repente, fazer uma forma De que os batedores cheguem Até realmente o final da tigelinha Se você for bater Algumas coisas mais Assim, um bolo normal E tal Isso não interfere em nada, tá, gente? Ele bate normalmente Como eu vou mostrar no exemplo Pra vocês aí, tá? Então agora eu vou bater um bolinho Aqueles bolinhos práticos De mercado, sabe? De caixinha E eu vou mostrar pra vocês O barulho dela De cada velocidade E como fica a massinha depois Vamos lá? Bom, gente, já tô aqui Com todos os ingredientes do bolo Então eu vou encaixar Esse batedor de massas leves É muito simples encaixar Você coloca aqui, ó Empurra pra cima É que com uma mão só Fica mais difícil E vira, tá vendo? É muito simples E agora é só apertar Esse botãozinho E descer Pra poder bater o bolo Então eu vou mostrar pra vocês Como funciona o barulhinho Em cada velocidade, tá, gente? Pra vocês verem o barulho Que ela faz Então eu vou mostrar pra vocês Pronto, pessoal Meu bolo já tá aqui batido Então vamos ver como ele ficou Gente, olha como a massa Fica bem bonita Ela fica bem homogênea, ó Olha Ela fica muito bem batida É um bolo de caixinha do mercado Então ele é a massa bem pouquinha Mas vocês podem ver, ó Que ele ficou bem batido E ficou assim, ó Então essa, gente É a minha batedeira da Cadência Orbital Se vocês gostaram Deixe seu like Se ficou alguma dúvida Alguma coisa que eu deixei de falar Pode deixar aí nos comentários Que eu respondo com todo carinho pra vocês Deixem sugestões de vídeos aí embaixo Eu tenho a coleção inteira da Cadência Então se tem alguma coisa Que vocês ainda não viram resenha por aqui O que já tiver Eu vou deixar aí no box de informações Pra que vocês possam conhecer também Se inscrevam no canal E acompanhem lá no Instagram, gente Que é lá que eu posto tudo Que tá acontecendo aqui, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau